Música Você já se perguntou que legal que seria se a gente pudesse voltar 10 anos no tempo e ver tudo o que aconteceu naquela época? Guardar nossas memórias em um potinho, em uma caixa e ver as frustrações, coisas legais, positivas, negativas na vida? É, justamente isso que vamos tentar fazer no vídeo de hoje, da melhor maneira possível pois vamos construir a incrível cápsula do tempo para vir apenas em 2032 Eu já tenho a ideia de fazer esse vídeo desde 2020 Eu ia fazer de 2020 para 2030, ver que tudo mudou, mas o tempo impediu a correria então estamos aqui fazendo agora e você pode também fazer aí na sua casa, com parentes, amigos, familiares e por aí vai Eu vou dar uma dica aqui, lógico que você não precisa seguir a risca mas eu vou fazer mais ou menos de um jeito que vai ser bem marcante para mim e para quem estiver participando E bom, para você fazer uma cápsula do tempo, você precisa escolher um recipiente tem gente que faz em um vidrinho menor, tem gente que coloca caixas maiores tem gente que enterra também se você for enterrar, eu não recomendo fazer em caixa de papelão igual a gente vai fazer eu vou colocar em um quartinho, deixar lacrado lá, por 10 anos ninguém vai mexer eu vou até colocar assim, abrir, daqui 10 anos, mas se você for enterrar é recomendado colocar em uma lata de aço em uma caixa mais resistente né, porque deixar 10 anos um papelão, só ele ali embaixo da terra não é muito recomendado, eu até acharia mais legal quem quiser enterrar faz tipo um mapa do tesouro, o canal Manual do Mundo de Berete Nório fez um vídeo ensinando a como fazer uma cápsula do tempo passo a passo então vocês podem se inspirar nele também e é interessante também programar o tempo que você vai abrir tem gente que faz 3 anos, 5, 10, tem gente que passa de 20 eu acho interessante fazer 10 né, mas aí é a sua escolha, de sua preferência é interessante também você selecionar as pessoas que vão participar aqui na minha por exemplo vai participar eu, que vai ser o que mais vai colocar coisas minha namorada, minha mãe, meu pai e alguns amigos de fora cada um vai colocar alguma coisa material importante na sua vida que tem alguma memória afetiva, que traz boas lembranças na época mais recente, de 2020 até 2022, por aí e você pode colocar de tudo, desde uma embalagem de uma comida que você gostava de comer naquela época pra ver se vai mudar alguma nota de dinheiro um pôster, um jogo, um CD, um gravador, celular, algum acessório tipo, as possibilidades são infinitas ainda mais eu né, que guardo muita porcaria aí porcaria pros outros, mas pra mim é uma coisa importante é isso aí, pra fulano pode ser uma coisa assim nossa, que lixo mas para determinada pessoa pode ter uma memória afetiva muito interessante é legal também revelar fotos de determinadas épocas importantes sei lá, algum aniversário, alguma data especial com as pessoas que vão participar um almoço que você fez com a sua família, na praia, alguma viagem, esse tipo de coisa apenas uma dica, a gente vai colocar também isso e pra ficar ainda mais legal e dar um complemento maior pra brincadeira a gente decidiu adicionar algumas coisinhas especiais que são algumas perguntas que a gente vai responder todo mundo vai responder, porém, ninguém vai saber da pergunta de ninguém só vamos descobrir daqui 10 anos e agora eu vou gravar a tela aqui pra vocês verem quais são essas perguntas vocês podem se basear também, fazer as suas próprias ou acrescentar coisas né, eu tô fazendo aqui do meu jeito que eu acho que vai ser legal e marcante pras pessoas que eu estou fazendo né de 5 a 10 linhas, pode ser um pouco além também mas eu coloquei aqui só pra ter uma ênfase a primeira pergunta é como você se vê daqui 10 anos a segunda, como você vê o mundo daqui 10 anos terceira, como você vê a parte tecnológica daqui 10 anos que eu particularmente gosto muito você se sente realizado e como acha que se sentirá daqui 10 anos psicologicamente, fisicamente e financeiramente interessante né como você vê a parte social daqui 10 anos, do mundo no geral cite 3 ou mais paixões e hobbies e o tanto que você se identifica com elas e acha que vai continuar praticando de 0 a 10 quanto você acha que a sua vida vai mudar e por quê? comente eventos, acontecimentos, coisas que te marcaram cultura pop, lançamento de filmes, músicas, jogos esse tipo de coisa cite algum momento importante que marcou a sua vida nesse período e depois eu coloquei aqui cada um vai escrever uma carta com tema livre e bom, como eu disse todo mundo vai responder essas perguntas porém, pra ficar mais divertido como eu disse, a gente só vai saber das respostas de cada um quando abrir a caixa vai ficar secreto por enquanto como se fosse aquele amigo oculto daí só vamos descobrir na hora do vamos ver mesmo acho que vai ser mais interessante né e é muito legal esse negócio de caixa o Fantástico fez uma lá quando abrir o pessoal chorou nossa essas imagens foram feitas pelo psicólogo Caio Fejó na época, professor dessa turma ele pediu que os alunos escrevessem como imaginavam que estaria o mundo e a vida deles dali a 10 anos os envelopes foram colocados nessa caixa uma cápsula do tempo programada pra ser aberta apenas em 2010 é como se fosse uma lição de vida mesmo porque muitas coisas que a gente coloca na caixa pode ser que muda totalmente a nossa memória os nossos pensamentos coisas que a gente acha que vai acontecer talvez realmente aconteçam no futuro talvez aconteçam de uma forma totalmente improvável que a gente nunca imaginou e esse que é o legal da vida né porque a vida é uma caixinha de surpresas igual meu avô dizia sempre acontece uma coisa que você nunca está esperando é o que me chamou a atenção naquela reportagem do Fantástico é que foi feito com adolescentes na época e daí depois quando eles abriram a caixa eles já eram mais jovens e viram a importância da família e das coisas simples da vida né porque quando a gente é jovem a gente não manja muita coisa pra alguns o reencontro com o passado foi difícil não consigo nem enxergar isso que eu escrevi eu falei que eu gostava muito dos meus pais e minha mãe faleceu o adolescente não dá tanto valor pra família se eu pudesse eu teria passado mais tempo com ela eles descobriram que a família tem uma importância que quando você tem 14 anos você não dá o devido valor quando eu abrir a caixa eu vou ter 36 anos agora em 2022 eu tenho 26 apesar de não parecer mas a gente vai ver tudo que vai rolar nesse tempo enfim beleza rapaziada já está aqui a nossa caixa X onde nosso maior tesouro será guardado e bom eu decidi colocar em uma caixa de papelão mesmo mas se vocês quiserem podem colocar em um material mais resistente e enterrar essa caixa aqui a gente não vai enterrar e vamos dar uma olhada eu vou mostrar alguns pertences algumas coisas que eu vou colocar pra gente ver daqui 10 anos eu não vou mostrar tudo porque senão vai ficar sem graça eu vou querer ficar assistindo esse vídeo pra ver e daí vai perder a magia né então vamos mostrar só algumas coisas porque vai ter muito mais coisas pra colocar aqui e bom vamos abrir aqui então olha só cada um colocou uma coisa tá galera vai participar meu pai, minha mãe, minha namorada meus amigos, até a empregada que trabalha aqui em casa né e daí o problema vai ser saber o que é de cada pessoa né será que vamos lembrar? bom vou mostrar só algumas coisas aqui enquanto a caixa tá vazia olha só o tanto de tranqueira que tem rapaziada deixa eu mostrar pra vocês esse mapa aqui foi meu pai que colocou da viagem que ele fez pra Mato Grosso né em 2022 pra ele foi importante o que mais que tem? o meu pai colocou esse boné colocou essa calça aqui que é uma das que ele mais gosta e já tá no finalzinho eu coloquei ó o tanto de tranqueira a maioria dessas coisas aqui é minha tá mas as pessoas vão colocar mais coisas sim bom eu coloquei até uma garrafa de uma lata de fanta uva porque é o meu refrigerante favorito será que daqui 10 anos eu ainda vou gostar de fanta uva? e daí eu coloquei porque tá nessa promoção do Pânico aquele filme no cinema eu fui assistir achei uma grande porcaria ser bem sincero esperava bem mais mas beleza tem também essa Coca-Cola aqui especial dos Vingadores que tem o Thanos hoje já acabou mas em 2019 quando eu tava em alta tinha um monte dessas promoções aqui que vinha eu tenho até uma coleção posso mostrar em breve de alguns personagens tem também caixinha de som óculos do meu pai relógio também do meu pai essa cinta aqui também do meu pai esse perfume aqui que era um dos que eu mais gostava eu até coloquei aqui que é uma coisa pessoal perfume empresa Paulo que faliu sacanagem mas isso mesmo o meu tio ele abriu uma empresa né e daí não conseguiu administrar e faliu minha mãe falou Guilherme não coloca isso daí porque imagina se ele vê ainda bem que ele não assiste meu canal né olha que cuzão mas beleza ó G-Link que é a internet que eu tinha até escrevi aqui primeira internet fibra 2019 e 20 mega essa internet voava rapaziada é muito boa vocês tem ideia essa internet aqui é melhor do que a internet de 500 mega que eu tenho da Claro hoje Claro grande porcaria aí eita nóis coloquei o cartãozinho da Steam coloquei também o cartãozinho aqui da Xbox Live do Playstation né esse daqui você assina Xbox Live esse daqui é pra você colocar dinheiro na sua carteira da Playstation Spinning Spinner como que é Spinning gente é esse daqui ficou bem em alta eu brinquei bastante acho que foi em 2017 ficou mais em alta né esse daqui tá quebrado mas será que eu quando eu ver esse daqui eu vou lembrar nossa senhora o que mais que tem tem isso daqui ó MM numa embalagem especial decidi colocar porque eu achei ela muito bonita me julgue ah e olha só que interessante coloquei isso daqui uma nota de 2 reais escrevi com garrancho absurdo parece que eu tô escrevendo o password do Mega Man 2022 será que ainda vou existir? será que ainda vai existir cara daqui 10 anos porque vocês lembram muito bem que a nota de 1 real sumiu né então eu acho muito possível a nota de 2 reais também sumir e não existir nesse tempo é o pessoal disse que vai até sair moeda de 5 reais né em breve eu não sei mas eu acho que essa nota aqui tá com os dias contados comente aí se você também acha isso o que mais que tem aqui ah aqui ó assisti o filme em 2019 ganhei um chaveiro dourado super maneiro do Shazam é o filme não é muito maneiro não mas pelo menos no Boulevard no shopping aqui da minha cidade ganhava prêmios né quem tinha aquela carteirinha tanto que eu acho que ah é coloquei aqui ó do Esquadrão Suicida isso já não existe mais hoje né eles pararam com essas promoções eu não sei porque acho que a pandemia abalou todo mundo né o que mais que eu coloquei também Playmaster Playcard que é um cartãozinho pra gente jogar no fliperama do shopping que até hoje eu curto fazer isso né doideira alguns jogos de Playstation 2 nossa eu tô ficando cansado tô ficando velho deixa eu colocar aqui ó Prototype eu curtia bastante joguei Naruto Shinpuda Ultimate 5 alguns filmes em DVD só pra representar mesmo tá Espetacular Homem-Aranha que é legalzinho mas não se compara ao Tobey Maguire calma aí velho não tô conseguindo falar nossa isso que dá hein ficar cansado assim Intocáveis um filme incrível eu curto demais nossa quando eu assisti realmente uma lição de vida muito bom Last 4 Dead 2 de PC tá tudo balançado tá certo que eu vou ter que corrigir eu vou ter que dar uma uma revisada na caixa tá Homem-Aranha 3 a coleção esse sim é foda ó o filme do Mortal Kombat TV olha isso daqui pra época eu pirava nesses filmes eles são muito especiais pra mim muito mesmo mesmo sendo o DVD pirata o mais pirata impossível nossa eu tirava a maior onda cara eu acho que assisti esse filme aqui mais de 10 vezes quando eu era criança adolescente tá vamos voltar aqui então tem também um canivete que esse canivete é herança do meu avô é canivete suíço tem um monte de coisa olha só abridor de garrafa abridor de porta de latinha aquele canivete multiuso inclusive esse canivete tem mais de uns cara uns 40 anos pelo menos a gente comia meu avô comia cana descascava com ele eu lembro bem disso era criancinha de tudo um cabo de rede será que ainda vai existir carteira tem muita coisa não dá pra mostrar tudo não pra esse lado aqui tem essa caixinha de som também que é uma caixinha bluetooth normal né só vai fazer peso mas tá bom tem um fone de ouvido aqui e tem também a minha primeira aliança que eu dei pro meu namorado olha só que legal rapaziada romanticão né daí vai ser irado se a gente abrir isso daqui depois e ver tem um medidor ali mais umas coisas isso daqui ó uma tinta que não sei se você sabia mas eu já tive o cabelo azul pelo menos a franja então eu coloquei aqui pra marcar né olha a ideia do cara pintar o cabelo de azul tá certinho o que mais que tem óculos tem esse mouse pad ridículo tem muita coisa galera olha aqui isso daqui na época que os tazos os tazos voltaram da elma chips eu não sei que ano que foi mas acho que 2018 por aí né hoje acho que já acabou de novo né ah verdade bem lembrado isso daqui é interessante ó máscara sim será que daqui a 10 anos a pandemia ainda vai existir porque essa máscara aqui não vai lembrar coisas boas né a gente vai ver lá e é um negócio que realmente ficou marcado né então por isso que eu decidi colocar falei ah vamos colocar uma máscara daí pra ver realmente se daqui a 10 anos ainda vai ter essa maldita pandemia aí né enfim esse negócio aqui chama Linguex é um negócio que é pra limpar a língua de uma parente nossa que fez eu coloquei aqui não sei porquê o fone que eu já mostrei pra vocês meu primeiro fone de ouvido sem fio bluetooth então ficou marcado e é isso eu acho que por enquanto tá bom e depois eu vou comentar mais com vocês o que a gente vai fazer o planejamento tá também quero deixar registrado que eu vou colocar algumas coisas relacionadas a videogames algumas fitas porque videogames é minha maior paixão como diz o Ed do canal Aperta Start videogames são uma das melhores coisas da vida né só que eu vou colocar e não vou mostrar em vídeo o que eu vou colocar porque senão eu vou querer ficar vendo e vai estragar a surpresa né então vou colocar algumas coisas que foram realmente bem importantes relacionadas a jogos games tecnologias aí que é a minha maior paixão né isso muito importante na minha vida com certeza daqui 10 anos eu vou tá gostando de videogame eu pelo menos espero que sim né daí vem o destino e muda tudo mas é justamente isso rapaziada porque a vida é uma caixinha de surpresas né então o que você acha que vai acontecer daqui a um ano já não acontece imagina daqui 5 daqui 10 então isso também é pra gente refletir e ver como que as coisas vão mudar nossos gostos pessoais nossos sentimentos as pessoas que estão com a gente as coisas que a gente gosta de comer de beber então é muito divertido justamente por isso bom eu tô devendo aí um vídeo da minha coleção pra vocês mas vai sair em breve tá só queria registrar essa parte aqui que eu vou colocar bastante coisa de jogo tá ó também revelei umas fotos que eu acho interessante é bem importante eu não vou colocar todas mas eu revelei umas par aqui e uma coisa legal a se fazer também é por exemplo você escrever aqui ó a data e alguma coisa 2022 exposição tipo assim coloca o ano sei lá tipo aniversário da minha mãe ou sei lá parente não sei o que ó coloquei algumas datas aqui ó um garrancha absurdo como sempre né mas enfim é interessante opcional mas pra mim é fundamental até rimou então beleza todo mundo escreveu as cartas vou guardar nessa pasta aqui essa outra pasta tem mais algumas coisas folhetos de propaganda preço de coisa de mercado e um monte de outras coisas olha só enfim a parte das cartas foi e a caixa já tá cheia rapaz bem cheinha então daqui a pouco a gente já vai fechar alguns momentos depois caixa fechada agora é hora da despedida até 2032 é hora é hora Legenda Adriana Zanotto